Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Eu me chamo Daniel Valle e esse canal aqui eu compartilho vários conteúdos sobre tráfego pago, negócios digitais, enfim, tá? Hoje eu vou ensinar você a utilizar o gerenciador do Instagram pelo computador e como impulsionar as publicações por lá, ok? Mas enquanto isso, já deixa aqui tua curtida e compartilha, aí fica tranquilo, eu vou tomar um gole do meu café enquanto você faz isso, tá? Bom café. Beleza, vamos lá. O gerenciador que eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente chama ele de suite, meta business suite, ok? E lá você vai ter não só a possibilidade de fazer anúncio no Instagram, né? Como o pessoal chama de gerenciador do Instagram, como também vários outros dados e outras informações, ok? Porém, hoje eu só vou focar no impulsionamento do Instagram pelo computador. Por que fazer pelo computador ao invés de fazer pelo celular? Primeiro você vai ter uma assertividade muito maior, você tem dados melhores pra você criar público e tudo, certo? E se você já é avançado, você consegue também utilizar, que no momento que a gente tá gravando agora, não é possível ainda, pelo BM, né? Pelo Business Manager, você criar anúncios direto pra o perfil do Instagram, exceto usando algumas formas de você burlar, ok? Então, vou te ensinar a fazer esse anúncio. Então, se você é avançado, você vai colocar, vai conseguir criar um anúncio, inclusive, jogar na sua conta de anúncios, ok? Mas se você não é avançado, fica tranquilo, porque vai funcionar pra você, você vai conseguir criar anúncios aí pelo computador, ok? Bom, eu tô aqui, né? No Business Suite da empresa e eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão fazer pra fazer esse impulsionamento, ok? É coisa bem simples, bem tranquila. Eu vou deixar o link, tá aqui, tá? Depois você vai e acessa de como acessar esse Business Suite. Já vou deixar o link bonitinho pra você clicar e já ir direto. Depois você salva na sua aba de favoritos, ok? Bom, o que é que a gente vai fazer? Aqui tem algumas ferramentas, inclusive a gente usa bastante o planejador, que é pra planejar as publicações pra frente, enfim, de clientes, né? Porque aqui a gente herencia vários perfis e a gente utiliza aqui o planejador pra programar todas as publicações do mês dele, ok? O que é que você vai fazer? Você vem aqui na aba de conteúdo, ele vai carregar aqui todas as publicações. Algumas publicações elas são indisponíveis, né? Pra você turbinar, né? Como a gente chama, né? Tem o impulsionar, tem o turbinar, a mesma coisa aí. Só que aqui ele vai tá como turbinar, tá vendo? Algumas você consegue, outras não, normal. O que é que você vai fazer, né? Você vai chegar na publicação que você quer e vai apertar em turbinar, ok? Aqui você tem três opções aí. A primeira, que é de receber mais mensagens, a segunda, receber mais visitas ao perfil, que é aquele botão acessar o perfil do Instagram, e o terceiro, quer mandar a pessoa pra um site, um link externo, ok? Nesse caso aqui, se você quer aumentar o engajamento, as pessoas visitando o seu perfil, conhecendo você, eu recomendo receber mais visitas no perfil, ok? Pra você que é avançado, já vou deixar logo a informação aqui, você pode escolher a conta de anúncios que você quer veicular essa publicação, esse posicionamento, ok? Lá você não vai conseguir editar as informações que você vai colocar aqui. Porém, você consegue selecionar a conta. Então, como a gente gerencia várias contas, né? Vocês podem ver aqui, ó. Então, a gente tem o perfil e qual é a conta que a gente vai subir esse anúncio, ok? Mais abaixo aqui, tem essa opção aqui, ó. Criativo Advanced. Enfim, minha pronúncia do inglês é horrível, mas, enfim. Isso aqui nada mais é do que ele veicular o teu vídeo, o teu, tua, tua foto, seja lá o que for, em vários posicionamentos. Por exemplo, esse é um vídeo vídeo que foi criado no Reels. Se eu acionar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai aparecer no Reels, ele vai aparecer no Stories, ele vai aparecer no Feed, ele vai aparecer no Explorar e por aí vai. Eu não vou acionar ele aqui, ok? Vou deixar ele desselecionado. Aqui em botão, você não precisa mexer, né? Porque vai estar aqui, né? O botão vai estar acessar. Porém, quando você tem aqui outras opções, ó, você vai ter outros tipos de botão, tá vendo? Cadastre-se, saiba mais, acessar perfil também, a mesma forma, né? E tem aqui o de mensagens, que você pode, né? Só tem a opção de enviar mensagem, que aí ele vai, ah, o direct, vai escolher aí o posicionamento, provavelmente direct, aqui por conta que eu não tenho aqui o WhatsApp cadastrado nessa conta, beleza? Mas vamos lá. Então eu vou botar aqui, né? Reserver mais visitas, porque ele vai otimizar pra isso. Já tá selecionado. Categoria de anúncio especial, você não vai colocar porque ele é exclusivo pra alguns outros temas que provavelmente não é o seu, ok? Público é onde você vai determinar pra quem você vai mostrar. Pra quem é avançado, como eu selecionei a conta aqui, se eu selecionar a outra, ele vai trazer os públicos daquela outra conta, ok? Então tá aqui, ó. Se eu selecionar a outra conta, ele vai puxar os públicos que tem já nessa conta lá cadastrada. Se você não tem, você pode deixar no automático, que é excelente, porém, tem uma limitação aí, tá? Que eu não recomendo. Se você comprou seguidor, não utiliza. Se você usou ferramenta pra seguir, de seguir, não usa, tá? Cria um novo público. E principalmente se você for de um negócio local, né? Se for um negócio local, é interessante você criar aqui um novo público, porque você vai direcionar exatamente as pessoas pra que você quer, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó. Aula do YouTube. Gênero. Eu posso deixar todos aqui, né? Posso selecionar a idade, eu vou botar aqui de 25 a 45 anos. Localização. Eu posso botar uma cidade, como tá aqui, como eu posso colocar outros lugares, né? Eu vou botar aqui Brasil. Ó, eu escrevi em inglês, tá? Brasil com Z, porque às vezes ele pode estar em inglês, enfim. Mas nesse caso ele já puxou Brasil em português mesmo. Então, você pode botar Brasil. Ah, mas meu negócio é local. O que é que eu faço? Então você pode botar, por exemplo, botar aqui Salvador, Bahia, né? Então a cidade de Salvador tá aqui, né? Tá aqui 40 km, tá vendo? Então ele tá puxando um raio de 40 km, que tá pegando não só Salvador, como outras cidades próximas. Tá, Daniel? Mas eu não quero isso. Como é que eu faço? Você vai pegar aqui, ó, e vai reduzir até onde você quiser. Daniel, ainda tem muita gente aí, eu não quero isso aí. Não tem problema. Você vai fechar aqui, tá? Você não vai selecionar nada disso. Você vai apertar aqui, ó, adicionar pino, ok? Ele vai aparecer esse pino, você vai chegar no lugar que você quer. Por exemplo, eu quero Salvador, tá? Vou botar aqui, ó, ó, pino bem aqui, na Undina. E aqui eu vou conseguir reduzir até 1 km. Então, se o seu negócio é local, eu aconselho você utilizar o pino, aí, ao invés de você utilizar a cidade. Porque talvez você nem venda pra cidade inteira, ok? Aqui, é o direcionamento. Vamos supor que eu tenha, que eu seja, tem uma pizzaria, né? Então eu vou botar aqui, fast food, ó, fast food, vou botar pizza. Pessoal, não leva em consideração que eu tô escrevendo aqui, tá? Porque eu só tô simulando aqui, ok? Mas você vai botar aqui os interesses das pessoas. Eu quero, por exemplo, pessoas que comem, né, que gostam de fast food, de pizza e de, sei lá, Harry Potter. Vamos lá, vamos ver se tem Harry Potter aqui. Ó, tem, Harry Potter. Pronto. Então vamos dizer que minha pizzaria, ela é temática de Harry Potter, que minha esposa ama. E aí eu vou mostrar pra pessoas que têm interesse em Harry Potter, fast food e pizza. Pronto. Então, já selecionei, elas moram ali, né? Próximo ali, ele é um Dino. E aqui, ó, ele vai dar mais ou menos o tamanho do público. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês. Ó, tamanho estimado do público de 8 mil a 10 mil pessoas, ok? Quer dizer que vai ser esse público todo? Não. Isso é uma estimativa, tá? É uma estimativa. Então, vou salvar aqui o público. Então, tá aqui a aula do YouTube. Ele já vai dar um resultado estimado aqui, né? De 290 a 800 contas alcançadas. E vou ter uma média de 5 a 21 cliques, ok? Não quer dizer que vai realmente acontecer isso. Rodei um pouquinho pra baixo. Eu posso escolher aqui a programação, né? De quando até quando, né? Eu vou rodar esse anúncio e quanto eu vou investir por dia, né? Então, R$5,20, que é o valor do dólar do dia. É o menor valor que você vai conseguir colocar, que é o equivalente a 1 dólar. Posicionamentos, né? Já tá aqui o Instagram. E aqui já tá a forma de pagamento. Então, basta eu apertar agora Turbinar, que ele vai enviar esse anúncio e ele vai começar a ser veiculado, ok? Leva um tempo, né? Pra análise e tudo, todo esse processo. Porém, você vai conseguir impulsionar utilizando aqui o Instagram, ok? Beleza? Então, tá aqui Turbinar e vou mostrar aqui pra vocês que são mais avançados. Eu vou lá no meu gerenciador dessa conta e vou mostrar pra vocês que essa campanha foi criada lá. Ó, tá aqui, ó. Ela foi criada aqui, beleza? Tem toda a informação, não consigo editar que ela foi criada lá, mas tá aqui acessar o perfil do Instagram. Então, essa é uma estratégia pra você utilizar o gerenciador do Instagram, como o pessoal chama, né? Pra poder impulsionar publicações. Se você não tem tanto conhecimento da ferramenta, eu aconselho que você utilize essa estratégia que eu te mostrei hoje, ok? Se você é mais avançado, aí você vai pra o gerenciador e faz N estratégias, beleza? Então, é isso aí. Se você curtiu, já deixa aí a curtida. Compartilha com quem você acha que é interessante. E lembra, se inscreve aqui no canal que sempre tem conteúdo aí pra vocês, beleza? Terminar meu café que já deve estar frio, né?